Deputado José Arnon, o senhor também é médico, eu pergunto, mas o senhor vê o programa mais médico do governo Dilma? Eu vejo com uma preocupação, porque na condição de governo e na necessidade da população, nós sabemos que é necessário, que é importante. Eu não tenho nenhuma dúvida da capacidade intelectual, da formação de médico, dos profissionais que estão chegando aqui ao Brasil. A questão que a população médica coloca é a do Revalida, mas se a lei protege, se eles estão aparados e, portanto, não existe nenhuma dificuldade nisso, que o governo também não cometeria esse erro de trazer para cá profissionais impossibilitados, obedecendo as leis trabalhistas do seu país e do nosso país, eu acho que não tem nenhum problema. O que nós não podemos deixar é a população desassistida, foi oferecida condições, foram fornecidas inscrições para que os médicos preenchessem os locais onde existia a necessidade e, portanto, não alcançou-se. Então, o governo tem um compromisso com a população e a saída realmente é essa. Pode ser antipática para uns, mas extremamente necessária para o governo e para a população. Deputado, e o PTB 2014, como é que está? O PTB, como sempre, tem procurado buscar o melhor, oferecendo condições para que os municípios se adequem, para que tenham os seus recursos. Tem sido um parceiro constante. Agora, quanto à questão da eleição, o governo é um aliado, o PTB, melhor dizendo, é um aliado do governo do Estado, porque faz um grande governo, tem sido um grande parceiro e, portanto, nós, cearense, sabemos da qualidade administrativa, da determinação do governo de Gomes. Portanto, o PTB é aliado do governo do governo.